Márcio, sei que você tá aí né, é coisando aí né, que passa essa mensagem pra você, né, que é a média de aula dos meninos aí, dos Luzes aí, de todo mundo né. Eu tô aqui de férias, tô de folga aqui, feriadão né, aqui tá feriado, aniversário de Goiânia tá aí né, então vou passar essa mensagem de nove minutos pra você, tá. É, primeiramente né, as coisas que tão resolvendo aí né, coisas de, quanto à tonica, de vídeos, espero muito ter gostado aí, ajeitado o canal aí pra mim, que eu já vi o canal. Tá lá, Otis Robertson Tolo Leiteiro, Leiteiro, Otis Robertson Tolo Leiteiro, tá lá né, vocês já arrumaram lá pra mim né, tá, as coisinhas aí dos, dos leite materno aí né. O canal vai servir, o canal da fazenda é, aí, todo dia vai ter um vídeo por semana, todo santo dia, eu vou fazer assim, todo santo dia vai ter um vídeo por semana, não vai parar de fazer vídeo nunca. Todo dia vai ter vídeo, tá mate, todo santo dia, até na hora que você chegar e voltar ao seu canal, não lembre-se que tem vídeo todo santo dia, tá. Eu vou pesquisar lá na internet pra ver se acha pra você, viu, aí todo santo dia eu vou mandar um vídeo por semana, não esqueça disso, tá, tá bom, que tem vídeo todo dia. Todo santo dia, todo santo dia tem vídeo do Otis, do Ben, meu pai, meu pai, meu pai tá alegre, que eu criei canal. Mostrei o vídeo que eu fiz ontem, pra eles, e foi enviado pelo Izaburro, né, ajudou aí o menino aí, né. Então tá, fala pro Puff aí, comemorar aí pra mim, o Puff, sim o Puff, tá, aí vocês colaboram com o canal que tem vídeo todo santo dia. Viu, viu, com o Otis ao vivo, tá, colabora, vocês já estão inocentes, né, coisas mais ativas a isso, mas você pode colaborar o vídeo, deixando o like, deixando o seu aposta aí. Aí, problemas disso, tem algumas coisas pra falar, né, que eu acordei hoje, né, tô acordado, eu tô tomando meu café lá no São Chico lá, São Chico, é um pobre atrás da fazenda, que, né, isso aí, né, tô gravando o vídeo aqui, então tá, então tá, bom, beleza, então, a prenda tá fazendo aqui, tá, reduzido isso aí, tá, essa é a mensagem do WhatsApp, recebeu ainda, tá bom, tá, tá, essa é a mensagem de hoje. Um pouquinho, porque eu queria falar sobre, e preparar café aqui na fazenda, né, e vou trazer um cafezinho pra você, viu. Não pode trazer café, não pode, esqueci, não pode, porque senão, sabe o que acontece? Derrama tudo aqui na mochila, derrama café e fica preguento, e aí tem que lavar a mochila, não tem? Então tá, mate, falando sobre meu canal, me exagerado mais, entre quem me ajudou nessas proprietárias de canais. Reduzidos aí meu canal, pra fazer um alegre, alegre, alegre de canais, é, né. Não esqueça, todo santo dia vai ter vídeo, todo santo dia, todo santo dia, o mate não postou vídeo uma vez, mas vai ter vídeo todo santo dia. Mas o mate vai ganhar mais opções, e eu também vou ganhar muitos, né, a dedicação de vídeo, a tiração de vídeo aí, né, as pessoas ficam mais fadas, as pessoas comentarem. Então tem que postar vídeo todo santo dia, tá. Tô chegando aí, viu, eu tô muito ocupado, ontem eu trabalhei demais hoje, velho, ontem eu trabalhei, velho, Eu comecei a trabalhar uma hora da tarde, saí de lá nove horas, trabalhei bastante, por isso que não teve como alterar o mate. Eu tava vendendo leite materno, né, leite do boi, café da safra, né, colocando as máquinas lá pra funcionarem. Aí não tenho como o mate passar mensagem todo santo dia, toda hora pra passar mensagem, porque isso me inquietou. Eu tô muito ocupado, deixa pra passar mensagem só na hora que eu estiver desocupado, tá. O mate aí tá coisado aí, né. Porque ontem eu trabalhei, eu dirigi um trator também, dirigi um trator, cortei a safra lá, com a safra, saí de lá, fiquei meia hora naquele trator, né. Fiquei meia hora, naquele tratorzinho lá. Quando eu peguei o trator, né, aquele trator que corta a safra, aquele com o enrolamento da safra, que tem os agulhões, aquele lá corta a safra. Fazer a cana, né, pro gado. Não é isso que serve, mate. Então, mate, tem que fazer o melhor assim que seja, gravar um vídeo falando sobre como eu trabalhei. Como eu tô surgindo aqui, né. Como eu trabalhei, como eu fiz meu emprego. Deixando a mensagem de hoje. Né. Então tá, mate. Aqui eu trabalho, aqui eu cuido bem das minhas coisas, aqui eu sou muito inteligente. Mas vocês estão me deixando um recado. Quem trabalha no campo, conhece mais os seus condonos ainda. Eu vou parar no nove e quinze, viu, mate. Então, mate, não dá uma geração não, porque aqui no campo eu trabalhei demais. Ontem eu fiquei nesse trator só por meia hora, né. Meia hora eu fiquei no trator. Trator aí, você viu, né. Porque eu tava cortando safra, porque eu tava vendendo cana. Né. Tem as moendas, tem da moja também. Tem os outros agrícolas da fazenda agrícola, né. Tem as máquinas pra controlarem, contra a safra da nutrição, né. Aqui eu tô muito culpado, tá. Falando sobre o meu, vivo no meu canal, vou falar sobre a minha vida, como eu surgi aqui nesse campo. Né. Agricultores e negócios, agronegócio. Onde eu moro, né. Onde eu trabalho, onde eu cuido da minha vida. Minha vida tem que ser reduzida. Tá. Porque quando eu trabalho aqui, não pego nenhum sossego, né. Um sossego sequer que eu pego. E se o sossego aqui, fazer milhões, que seja o mundo, eu já pego meu sossego aqui. Tá. Então tá, mate. Aí eu trabalho na safra, nas máquinas, agrícola, pra cortar grama, cortar cana, né. Tá reservado. Dijum trator, passei meia hora. Eu entrei nesse trator, seis horas da tarde. Eu tava até com as patas doendo aqui. Porque tanto dijir esse trator, né. O trator da safra de milho. Aí é isso que eu vou contar no meu canal. Tá. Não esqueça não. Esse é o vídeo de hoje. Quem deixou gostar desse vídeo, deixa o like. Avalie mais o vídeo. Dê o like no meu canal. Que agora o canal é meu. Falei pra você que é na cena 9,15. Então, firmeza, abraço. Boa safra pra você, viu. Não me ligue mais tarde, tá. Qualquer coisa é se você me ligue. E pergunta qualquer dúvida, eu te falo, viu. Falou.